Bande Cidade continua e destaca para você que uma equipe de robótica formada por alunos do SESI vai representar o estado de Rondônia em um torneio nacional. O Campeonato faz parte de um projeto realizado pela Fórmula 1. Inclusive a gente vai conhecer o que significa esse projeto e o que representa essa equipe de Rondônia participando. Projetar, modelar e testar o protótipo de um carro de Fórmula 1. Aliado a isso, os jovens estudantes também pensam em marketing, patrocínio, plano de negócios e estratégias em mídias sociais. E hoje a gente tem alunos que encontraram uma carreira que está desenvolvendo, está fazendo já uma faculdade em uma área relacionada. Então assim, é uma maneira de inspirar jovens a novas profissões nessa área de tecnologia, na área de engenharia e um pouquinho de robótica envolvida também. O programa desafia estudantes de 9 a 19 anos matriculados em escolas SESI a criarem empresas para competir em uma pista de corrida em miniatura. Em 2024, a equipe Nimble vai representar Rondônia na competição. Porém é muito gratificante a gente conseguir levar o nome da escola e também o nome de Rondônia para fora. E assim, a gente tentar fazer o nosso máximo para a gente conseguir competir e ganhar alguma coisa lá fora. A gestão de projeto, que é a área que eu atuo, me ajudou muito a ser mais organizada. Porque antes eu tinha muitos projetos que eu iniciava, até mesmo na escola, ou sobre cursos que eu queria começar a fazer, coisas que eu queria aprender online. E eu não conseguia fazer porque eu não conseguia me organizar em tal atividade. Esta é a terceira vez que a equipe SESI de Rondônia participa da competição. Nos dois primeiros campeonatos, a equipe se destacou em duas principais categorias de inovação. Pintura e sustentabilidade. Na nossa pintura, a gente conseguiu alcançar um resultado muito interessante. E também uma inovação em relação à sustentabilidade. O eixo do nosso carro, ele é utilizando um palito de pirulito. Isso, além de sustentabilidade, também ajudava um pouquinho na performance do carro. E nesta preparação para o mundo profissional, os estudantes falam ainda das experiências. Depois que você começa a trabalhar, você percebe que não só a equipe, os torneios, tudo é algo muito especial para você. Porque você sente que você tem compromisso com aquilo. Uma experiência muito interessante poder vivenciar isso, principalmente por conta que o design gráfico é uma área que eu já me interesso bastante. Desde pequena, eu gostava de desenhar e fazer ediçõezinhas legais. Eu me sinto muito importante quando eu vejo que o post pegou muitas edizações, que eu vejo as pessoas repostando nos stories, que eu vejo os comentários. Eu me sinto bem feliz. E não é a primeira vez que os nossos alunos aqui de Rondônia se destacam em projetos não só de competição nacional, como também internacional. E não é a primeira vez que os nossos alunos aqui de Rondônia se destacam em projetos não só de competição.